A linha Turismo de Curitiba está com a tarifa mais barata. Em vez de R$ 50, o valor do bilhete está R$ 30. A promoção vale até o dia 31 de agosto. Outra novidade é que a partir de agora a linha vai funcionar todos os dias da semana, inclusive às segundas-feiras, em todos os meses do ano. O trajeto da linha Turismo dura três horas e passa por 26 pontos turísticos de Curitiba, como o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer. O passeio funciona das oito e meia da manhã até às cinco e meia da tarde. E o pagamento da tarifa pode ser feito em dinheiro, cartão de crédito ou de débito. Crianças com menos de seis anos não pagam passagem.